Fui bailar no meu vatel Além do mar, crua e neve Quando eu vou cantar, sorrir Vai lá viver, sonhar contigo Vem saber se o mato arrasar Vem saber se o mato arrasar Vem saber para o meu coração Fui bailar no meu batalho Na o amor Fui bailar no meu batalho Na o amor Fui bailar no meu batalho Fui bailar no meu batalho Fui bailar no meu batalho Se não terá razão Vem cá Vem Bailar Vem por assim Fui Bailar Me Batei Na rua Ao pai No pai No pai No pai No pai Fui cantar Sui Pai Viver Sonho Alho Tio Alho 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 Alho